Olá galerinha do YouTube, antes de tudo se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho, gente Esse aqui é o boi da cara preta mais assustador do canal da DudaTV, gente olha E se você chegou agora não se esquece de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho Galera, primeiramente eu vou pintar a cara do boi da cara preta E que cor que a cara dele é? Preta, né gente, olha como ele já ficou assustador Esse boi da cara preta, agora eu vou pintar o cabelo dele aqui do chefe, vai ser vermelho Isso mesmo, ele vai ter aqui vermelho, eu vou pintar o boi de marrom Olha gente, como esse boi já tá ficando pronto e lindo É muito fácil de pintar, você encontra esse boi no site colorir.com Olha gente, como eu já terminei o boi da cara preta, como ele ficou assustador, né galerinha Você gostou de pintar o boi da cara preta? Olha gente, como ele é terrível E se você gostou de pintar esse lindo boi da cara preta, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho Tchau, tchau 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 Tchau